Moça, meu irmão, o que eu vou te dizer? Rame ao Senhor de todo teu coração Ele é o caminho, a verdade e a vida Ele hoje mesmo quer te libertar Ele não olha a aparência, mas olha o coração Ele não olha a aparência, mas olha o coração Coração, coração, finge meu irmão como você está 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 Aquele que diz que ama Deus E não ama o seu próximo Ele é mentiroso Como pode amar Deus que ele não vê E não ama o seu próximo que ele vê Temos um advogado, o nome dele é Jesus Temos um advogado, o nome dele é Jesus Finge meu irmão como você está 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 O grande Tiago do Reggae Grande Tiago do Reggae